Comunidade Aldeia Golgota, Sucumora, Simajuda e Liderança Carismática, atual Presidente do Partido Senatê, Sanana Guzmão Romatawen. Ação Caridade Nebe, Liderança Carismática, Sanana Guzmão, Halau e a Segunda Locrai e a Aldeia Golgota, Sucumora, Município de Ilí. Ação Caridade Nebe, Liderança Carismática, Liderança Carismática, Sanana Guzmão, Halau e a Segunda Locrai e Liderança Carismática, Unicípio de Ilí. E aí Então, a gente consegue ter algo que , que o senhor está querendo fazer, a gente consegue , temos que ter uma parte de emprego, e um tempo que eu quero ver muito aqui agora. A gente consegue agradecer com algumas coisas. A gente vai me ajudar a agradecer com você para eles, Ação Caridade Né, Halao Tamba Timor-Leste, implementa estado de emergência, a soro Covid-19, Halao Comunidade Leia Rendimento, a sustentação da família Humalaran, também limita a comunidade sira em atividade roto. Apoio de liderança carismática, Halao Comunidade Golgota, Halao Comunidade Humacain, Halao Sida. Apoio de liderança carismática, Halao Comunidade, Ajuda o povo e a situação de estado de emergência. Entretanto, Halao Comunidade, Halao Comunidade, Halao Comunidade, Halao Comunidade, Halao Comunidade, Apoio de liderança carismática, Halao Comunidade, Halao Comunidade, Halao Comunidade,